Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à programação da semana e no dia de hoje mais uma cobertura. Hoje eu estou aqui no banhado de São José dos Campos, na comunidade Jardim Nova Esperança, para participar do sarau sobre a importância da água. Vai ter apresentações musicais e também um debate bastante importante com várias pessoas do movimento Especialistas da Área. Uma iniciativa muito importante que vale a pena acompanhar. Então, sem muita demora, sem muitas delongas, fico por aqui e acompanhe como que foi mais uma matéria do nosso podcast. Eu estou aqui com o Moraes, que está aqui no evento do Banhado. Moraes, primeiramente, qual é a importância da gente se debater sobre a problemática da água? É importantíssimo, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo aí questões, mudanças climáticas, os eventos extremos, e a água é um elemento fundamental para a qualidade de vida e a saúde da população. Principalmente se tratando aqui da bacia do Paraíba do Sul, que já está bastante comprometida, por conta da poluição, a presença de poliformes fecais, metais pesados, hormônios, microplásticos, agrotóxicos. Então, a população, de um modo geral, já está sofrendo os efeitos colaterais por conta, justamente, de acessar essa água. Então, eu creio que repensar a forma como nós nos relacionamos com a água é de fundamental importância para que a gente possa proporcionar uma reviravolta, vamos assim dizer, na forma como nós estamos tratando esse patrimônio. Porque a água, eu não considero como um recurso, mas como um patrimônio da natureza. Então, a gente precisa mudar o nosso conceito, na relação que nós temos com a água, para que a gente possa, enfim, ter mais, vamos assim dizer, condições favoráveis de uma vida digna e decente para todos. Então, eu creio que essa programação que está sendo realizada aqui no banhado é extremamente providencial e oportuna para o momento. Sim, e acho que é muito simbólico isso acontecer no banhado, por conta de todo o cuidado que a comunidade tem com o meio ambiente. Com certeza, afinal de contas, o banhado, no transcorrer da sua história, ele prestou e presta relevante serviço ao meio ambiente e a comunidade estabelecida nele é a guardiã desse patrimônio paisagístico, desse patrimônio histórico, desse patrimônio natural, desse patrimônio ambiental. Então, nada mais oportuno do que fazer, efetivamente, uma programação como essa para refletir a água numa área na qual, efetivamente, ela se faz presente e cuja a comunidade é a guardiã desse patrimônio maravilhoso chamado banhado. E para a gente finalizar, Moraes, já que a gente está debatendo sobre a água, acho que é impossível a gente não debater sobre a questão da privatização da Sabesp. Como que você vê essa questão? Ah, eu abomino essa ideia de privatização porque a Sabesp é uma empresa rica, é uma empresa lucrativa, não é? E, a bem da verdade, o que o governo do estado de São Paulo pretende fazer, seguindo uma linha neoliberal, é justamente transferir esse patrimônio, que foi uma conquista do povo de São Paulo, do povo brasileiro, para interesses outros, para interesses de corporações privadas. Então, eu creio que essa alternativa apresentada pelo governo para melhorar os serviços prestados pela Sabesp, a meu ver não é procedente, porque ela tem gente capacitada, qualificada, tem um corpo técnico de expressão. Então, ela pode, sim, promover no atendimento da população, com saneamento básico, com a melhoria da qualidade da água. Enfim, ela tem condições para isso. Então, eu entendo que falta gestão para isso, mas que ela é indispensável para o estado e para a população é. Agora, em haver na privatização, certamente os serviços prestados por ela, afetarão em muito, principalmente, as populações de baixa renda. Essas serão as mais prejudicadas, como já é comum acontecer nesses processos de privatização. Então, eu sou radicalmente contra toda e qualquer iniciativa de privatização da Sabesp. Então, é isso aí. Muito obrigado, Moraes. Eu que agradeço e vida longa ao banheiro. Eu estou aqui com o Wilson, que vai ser um dos expositores aqui do sarau. Wilson, qual que é a importância aí para você discutir sobre esse tema da água? É total, né, Guilherme? Porque, você veja, a água é vital. A gente precisa da água para tudo. A gente vive de água, a gente é água. E é até interessante que está sendo aqui no banhado. O banhado tem esse nome por causa da água. Água do Paraíba do Sul. E a cidade está vivendo aí uma série de problemas vinculados à água. A questão do fornecimento de água de qualidade, a questão do esgotamento sanitário, a questão de retirada de áreas de proteção ambiental, onde a água drena para os lençóis freáticos e para os postos artesianos, para o aquifre artesiano. Então, a gente precisa discutir tudo isso. Isso é importante demais. Nós somos água. Perfeito. Você falou aí do banhado, né? Acho que é muito simbólico e acertada a atividade aqui no banhado, né? Porque é uma comunidade que tem uma relação muito boa com o meio ambiente. Com certeza. Inclusive, de preservar, proteger, né? Se não fosse a comunidade do banhado, bem possivelmente isso aqui estaria uma outra realidade. Então, é de fato importante essa proteção. E mais, a gente precisa inclusive trabalhar para que haja saneamento básico, completo aqui no banhado, enfim, e para toda a cidade. A gente tem sérios problemas aí, especialmente para as áreas onde está a população mais vulnerável e tudo mais. Certo. E, Wilson, quando a gente fala de água, né? Acho que é impossível a gente não falar, né? Do projeto do Tarcísio, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de privatização da Sabesp. Como que você vê esse projeto? É um projeto temerário, né? É complicadíssimo você... Vamos lá, a Sabesp já é parte privatizada. A Sabesp já tem ações em Bolsa. Mas ela ainda mantém o poder do estado, com 50% mais um, que pode, por exemplo, trabalhar com programas de redução de consumo de água, programas de uso eficiente, que não são muitas vezes compatíveis com o processo de uma empresa privada. Então, se vende a Sabesp, você perde a possibilidade, inclusive, de fomentar e de criar iniciativas que atendem a esse perfil de consumo eficiente, de uso eficiente, de redução de uso de água e por aí vai. Então, é muito complicado. E outra, para atingir o equilíbrio financeiro, do ponto de vista privado, geralmente você vai obter recursos nos centros mais abastados e vai deixar de investir nos centros que precisam mais, nos locais onde mais precisa. Então, esse é um problema. Quando você tem o estado, o estado pode fazer esse equilíbrio, esse balanço. A iniciativa privada, você não vai ter esse tipo de pensamento. Tá certo. Então, é isso aí. Muito obrigado, Wilson. Obrigado e vamos lá para a atividade, né? Eu estou aqui com a Zenilda, veio aqui para a atividade. Zenilda, primeiramente, qual que é a importância dessa atividade sobre a água, sobre fazer um sarau? Oi, Guilherme. Muito obrigada pelo acolhimento, pelo recebimento. A água é a fonte da vida, né? A gente precisa cuidar da água para a preservação do clima, para a preservação da espécie, para os vegetais, para tudo. A água é a vida. Então, eu acho importantíssimo, quanto mais pudermos falar sobre a importância da água, cuidar da água, tratar a água, não privatizar a água, é fundamental. Eu acho que a gente tem que fazer mais rodas de conversas, entrar nas casas, nas escolas, em todos os espaços, para falar sobre a importância da água e a importância de cuidarmos da água. É, certo. E essa atividade acontece aqui no banhado. Qual que é a importância aí de fazer eventos como esse aqui no banhado, principalmente aí, pela importância que tem a região no cuidado do meio ambiente? Banhado é um pedacinho, eu digo que é um dos pontos mais importantes, mais sagrados da cidade. sobretudo pela questão da natureza, da história, das pessoas, da comunidade que mora aqui. Então, a gente quer ficar junto das pessoas, a gente quer trazer as informações para as pessoas, a gente quer socializar e afetar-se com essas pessoas, que também são nossas, que é a nossa comunidade. Tá certo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada a você. Eu estou com a Silva Neri aqui na atividade, né, veio aqui presenciar. Silvia, primeiramente, qual que é a importância de fazer uma atividade dessa aqui na região do banhado? Olha, acho muito importante porque o banhado é uma região que é símbolo da nossa cidade, né? Ela é um patrimônio já, natural e histórico. É um patrimônio cultural e em todos os sentidos, no sentido da cultura e do cultivo, né? E a água é uma coisa que faz parte do banhado, faz parte da vida dos moradores do banhado, o cultivo das plantas, da natureza, preservação da mata e o cuidado com a água, né? E hoje a gente vai ter um momento importante em compreender melhor como esses cuidados podem ser realizados, né? Com a... Ouvindo pessoas que conhecem o assunto e se debruçam nesse assunto da apresentação da água especialmente. Certo. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço, né? A sua... A colhida aqui, o interesse e estamos aqui. Vamos cuidar da nossa água e dos nossos mananciais. Certo. Eu estou aqui com a Siglia, agrônoma, vai ser uma das expositoras que vai falar aqui no sarau. Siglia, primeiramente, qual que é a importância de se discutir algo tão vital que a água? Então, quando a gente fala de água, a gente fala da vida, né? Todos os seres vivos que a gente conhece precisam da água para sobreviver. E quando a gente fala de um grande centro urbano como São José dos Campos, a gente tem que pensar não somente na quantidade de água, mas também na qualidade. Principalmente porque eu falei de centro urbano e um outro fator que a gente precisa é o nível de industrialização e o nível também, né? Em área das áreas que são pavimentadas. Então, assim, quando a gente leva para a população o pensamento sobre a proteção dos nossos solos para a proteção das nossas águas é de grande importância do ponto de vista, não estou falando global, mas do ponto de vista local de cada pessoa dentro da sua residência, seja no momento em que ela está pensando em impermeabilizar uma área que poderia ser uma área que facilitasse a penetração da água naquele solo, quando também ela pensa em jogar resíduo oleoso, né? Na pia, que é uma coisa que muita gente sabe que não pode, mas que algumas pessoas ainda fazem por desconhecimento. Então, assim, o objetivo da gente chamar atenção para a água envolve todos esses outros comportamentos do ser humano e a ideia da nossa fala hoje é trazer esse assunto de uma maneira fácil para que todo mundo entenda e para que todo mundo entenda que cada pessoa pode ser um guardião da água, que é um recurso que a gente precisa proteger para manter a vida e o bem-estar dos seres vivos. Certo. E, Siglian, qual é a importância da gente fazer essa atividade aqui no Banhado, que é uma comunidade que tem uma relação muito boa com o meio ambiente como um todo? O Movimento ODS São José dos Campos foi convidado, a gente ficou muito feliz pela Biblioteca Lúcio Reis que já desenvolve um projeto aqui dentro do Banhado e pelo Ronaldo também que desenvolve ações aqui dentro do Banhado. A gente quer levar essa fala para várias comunidades. A gente ficou muito contente de trazer aqui para dentro do Banhado que entre outras ações voltadas para o meio ambiente, a gente sabe que está sendo desenvolvido aqui e que é muito importante que todas as pessoas saibam, seja numa comunidade que é aqui no centro da cidade, seja no ambiente onde a gente vai discutir mais questões técnicas e científicas como o evento que a gente vai ter dia 15 de março, um evento aberto e gratuito. Vamos falar também somente sobre água que vai ser aqui em São José dos Campos no SimComércio. A gente quer elevar esse assunto de maneira bem ampla para diferentes espaços da cidade e adaptando a diferentes linguagens, seja da pessoa que trabalha ali na sua área rural, seja a dona de casa que lida ali com o seu quintal, seja a pessoa que mora em apartamentos, seja aquelas pessoas que trabalham em indústria. O nosso intuito é levar essa fala de uma maneira bem ampla para toda a sociedade. Certo, para a gente finalizar, sigla, uma coisa que me preocupa bastante, chama a atenção, já que nós estamos falando de água, é o projeto do Tarcísio em relação a Sabesp, de privatização. eu estou aqui com a Bernadette, uma das organizadoras do evento. Bernadette, primeiramente, qual é o propósito, o objetivo de fazer um sarau aqui no Banhado sobre água? Bom, a ideia inicial surgiu no sarau anterior que a gente falou de agroecologia e surgiram muitas dúvidas sobre a preservação da água, cuidar com a água, que água temos ainda na vida. E aí foi até uma das perguntas, foi o Moraes quem fez, então ficou lá no outro evento tratado. E a ideia da biblioteca e do adubamento é a gente levar esses sarau pela cidade. Então, já foi no Armazém do Campo, aqui no Banhado, em abril a gente vai fazer outro, então a ideia é circular com a cultura, com a convivência pela cidade. Certo. E é muito simbólico fazer essa atividade aqui no Banhado, porque uma vez que é uma região que tem uma relação muito boa com o meio ambiente. Exatamente. Aqui é um lugar que tem fontes, tem nascentes, tem preservação do meio ambiente pela comunidade, então o tema nos trouxe para o Banhado. Certo. E para a gente finalizar aqui, a gente fala sobre água que é impossível não falar sobre o projeto de privatização do Tarcísio da Sabesp. Como que você vê esse projeto? Não vejo, porque hoje a gente já tem problemas de abastecimento de água, a água sendo um benefício público. Imagine quando privatizar, quem vai ter acesso? Quem vai ficar com acesso? Então, se hoje que é um bem público distribuído em tese igualmente, como é que fala? O censo mostrou que uma parte grande da população ainda não tem acesso a água encanada, então como é que vai ser isso? Vai privilegiar os já privilegiados. Sim. Então é isso aí, muito obrigado, Bernadette. Obrigada a você e vamos para o evento. Eu estou aqui com o Ronaldo do Aduba Mente que está na organização do evento também. Ronaldo, primeiramente, qual que é a importância de fazer debates como esse, de uma questão tão essencial como a água? Boa noite, a água é importante para toda a vida no planeta Terra e falar da água em uma comunidade igual o Banhado que é enxematizado e ao mesmo tempo protege o meio ambiente que tem várias nascentes aqui e eles acabam protegendo também a água com trabalhadores e trabalhadoras que protegem a água no centro da cidade. poder falar disso nessa comunidade com os trabalhadores é algo magnífico porque a água é necessária, é um direito humano e todo mundo deve ter água potável, água para tomar, água é saúde. A gente vê a saúde da cidade através do rio. Por exemplo, o nosso rio Paraíba não é muito limpo, então a gente precisa falar da água também porque o rio Paraíba também diz sobre a saúde da nossa cidade, principalmente agora que está tendo essas privatizações do governo do Tarcísio que ele quer privatizar a Sabesp e que a água da nossa torneira no geral já está vindo bem ruim, já estava já com compostos químicos, tóxicos, cancerígenos e com a privatização da Sabesp vai ficar pior, então a gente precisa levantar essa bandeira da água, falar bastante porque é só com a consciência ampliada da sociedade reivindicando um direito básico, um direito humano que é a água que a gente vai conseguir poder dar um passo a mais para democratizar o acesso à água limpa. Certo, e sobre a questão do banhado, qual que é a importância da gente defender o banhado na perspectiva da defesa do meio ambiente? Aqui, a comunidade é centenária, né, e se ela não existisse, já não existiria mais meio ambiente aqui porque o interesse do capital é passar estradas aqui, passar rodovias, passar viadutos que vão interligar bairros nobres com o centro da cidade e fomentar a poluição, fomentar a gentrificação, a especulação imobiliária que vai poluir muito mais e vai acabar com as nascentes, vai acabar com a qualidade de vida aqui das pessoas que tanto que moram no centro quanto que moram no São José de modo geral porque aqui é como se fosse um respirador da cidade também, né? tem biodiversidade vasta aqui embaixo tem animais que você só vê no Pantanal e aqui no banhado, então é magnífico aqui, é muito importante o banhado para a defesa da vida, da água e da classe trabalhadora no geral. Então é isso aí, muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço, boa noite. Eu estou aqui com o Renato do Banhado, está aqui no evento, está ajudando a organizar. Renato, primeiramente, qual que é a importância para o banhado trazer esse tipo de discussão? Bom, acho que além do banhado acho que é uma discussão rica em qualquer aspecto, devido às questões climáticas que estamos vivendo, discutir sobre a água e como fazer o uso dela, como preservar, inclusive é questão de reflorestar para ter mais água. Tivemos uma crise hídrica não faz muito tempo que a Baixada Fluminense sofreu ainda mais do que o Vale do Paraíba, então essa discussão hoje é muito necessária. E aí tem a privatização da Sabesp e outras coisas que estão acontecendo, termoelétrica, que pode reduzir ainda mais a água. Então assim, tudo que está sendo feito hoje é na região, inclusive muitas coisas sendo feitas na região, isso é prejudicial, inclusive a redução de quantidade de produção de água da região, sendo ela uma bacia importante, que o Rio Paraíba do Sul, todo mundo sabe que uma parte quando está a crise hídrica lá no sistema da Cantareira é desviada, então assim, uma discussão muito importante. Certo, e como que a comunidade vê tratar a água, a comunidade do banhado? Então, a gente aqui tem água da mina e água da Sabesp, a gente sempre tenta conter o máximo com aquele tipo de vazamento que tem, que a gente não tem, o Estado para poder fazer os consertos, inclusive nos câmos oficiais a gente tem que fazer e as nascentes, a gente tem que preservar o máximo das nascentes para sempre ter água limpa, das nascentes para poder tomar e entre outras coisas, numa crise hídrica, por exemplo, a água das nascentes que nos salvou muitas das vezes. E para a gente finalizar, Renato, uma pergunta mais abrangente, sobre a privatização da Sabesp, como que você enxerga esse tema? É um problema muito grave, a privatização da Sabesp vai encarecer a conta, não vai ter a infraestrutura que deveria ter e assim, a gente é totalmente contra a privatização da Sabesp. Então é isso aí, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, meu querido, tamo junto.